O Únibus O Únibus Correal ovos, no laparиком corrompido No ônibus! O ônibus! Gente, corre o ônibus! Nossa senhora tem fartás! Segura!! E썹os! Não! 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 Cara amor! aal!!! Eita com o cara! Agora o��u barriga! Chalou carrega! Carrega ó dervit fácil! Tensata com o garril barriga! Chega óh escapada por se voitinha tá maluca! L ένα Everything!! Cheguei, eu cheguei, eu cheguei no ônibus, obrigado amor, maravilhosa, linda, por que você caiu?